Fala pessoal, tudo bem? Para você que tem essa conta DigitalWise, que é essa conta internacional, você tem dúvidas de como fazer uma transferência, eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Lembrando que essa conta não tem Pix, beleza? E a transferência é cobrada e vocês vão ver o saldo aqui, o valor da taxa aqui no decorrer do vídeo, tá? Então vamos lá. Já logado na sua conta para você fazer uma transferência para uma outra conta, você aperta nessa setinha verde aqui no nome de enviar. Agora ele vem para essa interface aqui com o Real Brasileiro já selecionado automaticamente. Se você quiser fazer uma transferência para uma outra conta em um outro país com outra moeda, você aperta aqui em cima da bandeira aqui e aonde está escrito o euro aqui, você seleciona a moeda que você quiser fazer transferência. Pode transferir para a Argentina, para a Itália, qualquer país aqui, tá? É só selecionar a moeda e fazer a transferência, ele vai te dar a conversão do valor no dia que você for fazer a transferência, ok? Então voltando aqui, eu vou fazer uma transferência para uma outra conta que não seja o WISE, é só apertar aqui, é uma conta fora da WISE, é só apertar aqui. Como eu estou transferindo para uma outra conta brasileira, eu aperto aqui a mesma moeda. E aqui eu coloco o valor que eu vou fazer a transferência, tá? Só selecionar aqui, como eu tenho R$150,00 de valor disponível na minha conta, eu aperto aqui em cima, você faz a mesma coisa aí, ó. E ele te dá a conversão aqui na hora, tá? Deixa eu explicar rapidamente aqui. Eu tenho R$150,00. Se eu quiser transferir R$150,00 para uma outra conta, eu vou ter que transferir esse valor que está aqui embaixo, que é R$152,91 por causa da taxa de transferência. Então como eu só tenho R$150,00 e não tem como eu transferir esse R$150,00 por causa dessa taxa, eu vou diminuir aqui, ó, R$148,00, tá? Deixa R$148,00 aqui, ele vai te dar a taxa que não, ainda não deu, tá? Então você vai colocar R$147,00. Aí você vai colocando aí, ó, olha lá, R$149,91 que eu vou ter que transferir para chegar nesse valor aqui de R$147,00 na conta de destino, tá? Então, feito essa conversão aqui, eu aperto em Continuar. Você faz a mesma coisa aí. E esse banco aqui é interessante que se você estiver fazendo a transferência para uma outra conta WISE, você pode utilizar o nome da pessoa, e-mail ou telefone. Só coloquei esses dados aqui que o dinheiro já vai automaticamente para a conta da outra pessoa que tem o WISE, tá? Mas como eu estou fazendo a transferência para uma outra conta que não é a WISE, você também estiver fazendo aí, você seleciona aqui, ó, Adicionar. Aí ele te dá as opções aqui, você está transferindo para uma outra conta sua mesmo, se for de um outro banco, você seleciona a primeira opção aqui, ó, eu mesmo. Se for para outra conta, você seleciona outra pessoa. Daí ele vai te dar essa tela aqui, você coloca os dados da conta de destino, tá? Como agência, conta, CPF da pessoa, número de telefone da pessoa que vai receber a transferência, e pronto, ó, colocou todos esses dados aqui e seleciona o banco também aqui em cima, ó. Colocou esses dados, aperta em Confirmar. Confirmando os dados de transferência de destino, vai te pedir aqui o aplicativo para colocar a senha de acesso da conta WISE para confirmar a transferência. Após isso, vai aparecer uma tela aqui de confirmação para você confirmar todos os dados de destino do dinheiro. Se estiver tudo certo, você aperta em Continuar. Vai vir para essa tela aqui, você aperta aqui, ó, Transferência usando a conta Multimoeda. E vai aparecer essa outra tela aqui, você aperta em Confirmar e Enviar. Esse banco é meio chatinho mesmo, pessoal, tem que fazer todo esse processo. Depois vai pedir para você confirmar a transferência de novo, tá? Com a senha de acesso à sua conta WISE. E pronto, pessoal, transferência é enviada com sucesso. No meu caso, que eu enviei para uma outra conta minha, tá? No caso, eu enviei para C6 Bank e já está falando aqui, ó, o valor já está com o meu nome, né? No caso, que eu enviei para mim mesmo, em uma outra conta e levou apenas 10 segundos. Então, é como se fosse um Pix, tá? Só que ela não tem Pix e eles cobram a taxa, como vocês podem ver, de transferência, bem baratinho. R$2,91 de taxa para transferência, tá? Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E caso você queira abrir essa conta nesse banco aqui, ó, caso você tenha interesse, caso você envia dinheiro para fora do país aí, vou deixar o convite no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá? Um abraço, fiquem com Deus e fui. E não esqueça de assistir o vídeo completo dessa conta WISE aqui. Lá eu explico tudo como funciona a conta e, principalmente, o passo a passo de abertura de conta, tá? Vai estar na descrição desse vídeo aqui no card final. Um abraço, fiquem com Deus, o vídeo era esse e fui.